Tise Rocha, criação do Aras Bras das Flores, essa filha do grande Dom Rochão, na craque, Beth Holland, ela que veio preparada pelo Juvenal, estreou ano passado no Porto Futuro e que chega ao leilão, mais uma vez, para a escolha do comprador em torná-la doadora, merecedora de título de doadora pelo pedigree que possui, mas também com um futuro, com um potencial ainda pela frente de se tornar uma grande atleta.